Opa, tirando do mundo é mais fácil, né? Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Dia de Inter hoje, Colorado em Carlos Santos pelo Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, olha a rodada, eu não sei se dá para dizer isso já na largada do Campeonato Brasileiro, mas a rodada ajudou ontem, né? Porque o Inter ganhando o jogo hoje do Santos no Estádio Beira Rio, estreia em casa no Brasileirão, o Inter dividirá a liderança com o Atlético Mineiro e com o Atlético Paranaense, ou o Atlético, né? Para quem quiser chamar assim, que são os dois, 100% dentro do Campeonato, o Esporte pega o Vasco da Gama também, se ganhar no Rio de Janeiro, continua 100% na competição. Jogo em casa, o Inter tem desfalque-se para repercutir esse jogo, projetar um pouquinho, o jogo a 7h30 da noite no Estádio Beira Rio, comigo o Alexandre Ernest e o Leandro Pes. Tudo bem com vocês? Tudo bem, vamos lá, hoje é noite de jogo. E é impressionante, né, cara, o que o Sampaoli fez, pelo menos agora nesses primeiros jogos aí de Brasileiro, né? E, obviamente, né, eu não sei se o Atlético, como tu falou aí, também vai se manter no topo, mas o Sampaoli vai se incomodar, hein? Vai incomodar, pelo que parece, hein? É, ontem foi uma virada espetacular, né? Saiu perdendo 2x0 para o Corinthians no Mineirão e virou para 3x2, e poderia ter sido muito mais, né? De qualquer forma, sim, né, tem algumas coisas estrenas acontecendo nesse começo de Campeonato Brasileiro que o Inter deveria aproveitar, né? O Flamengo tomou 3x0 do Atlético Goianiense ontem, e o Inter, ganhando o jogo hoje, abre 6 pontos no Flamengo. O que, ali na frente, pode ser uma diferença importante, né? O próprio Corinthians também perdeu as duas, então, olha, é um... Um começo de Brasileiro que pode ser muito importante para o Inter, brigando pelo título ou não, para os objetivos que o Inter tiver, abrir 6 pontos logo no começo do Campeonato, e aproveitando uma sequência teoricamente fácil, né, que o Inter terá pela frente, né, contra o Fluminense no final de semana, que ainda não ganhou no Brasileiro, e o próprio Atlético Goianiense, né, que venceu o Flamengo, mas é um jogo no Beira-Rio, o Inter pode arrancar bem, né, no Campeonato Brasileiro, mas passa especialmente por uma vitória hoje contra o Santos. É, é um jogo que eu acho bem perigoso, apesar da crise do Santos, enfim, todos os problemas que a gente sabe, acho perigoso pelo Soteldo, enfim, o jogador arisco, não acho que o Moisés vai dar conta dele se ele cair em cima do Moisés ali, ainda que ele, né, rode bastante pelo ataque. O Marinho a gente já conhece o histórico também contra o Inter, né, enfim, então me parece um jogo que é preciso ter muita atenção nessa partida aí, Collar e Alexandre, porque, como tu falou, Collar, é um jogo fundamental, daquelas vitórias, assim, imprescindíveis. Ah, o cara fala, ah, não, mas pontos ruins de todos os jogos valem a mesma coisa. Não, senhor, velho, chega lá na hora, tu já tá 20 pontos atrás, tu esquece o campeonato, já era o campeonato, tu tem que largar agora, bem no primeiro turno, é isso. Por isso que é fundamental uma vitória hoje. Não, e tem outra, né, é como aquela questão de vestibular. O cara, por exemplo, ontem, com todo respeito, né, mas, ah, como é que é, empate estratégico, que eu li na timeline do Twitter e tal, do Grêmio, né, no contra o Ceará. Cara, não, né, o Ceará é o time que tu vai bater, ou a maioria vai bater. Então é a questão fácil do vestibular. O Charles era o volante do Ceará, né, só pra lembrar bem, né. É, né, exatamente, o Santos vai ser o cara, é a questão difícil, que poucos vão ganhar. Então tem que aproveitar essa crise. Por mais que seja esse time arisco, que tu falou, e eu concordo contigo, o ataque do Santos é muito bom, é muito, ainda que o resto do time não esteja azeitadinho e tal, o ataque é muito bom, os jogadores da frente individualmente são muito bons. É um time perigoso, né. É claro, né. E o Inter não parece com um time suficientemente forte psicologicamente pra sair atrás do placar e virar. Mesmo sem torcida, claro, ainda mais sem torcida, né, daqui a pouco, assim, se por um lado tem, não tem a vai, mas também não tem o aplauso, né. Então, se sair atrás, eu não sei quanto tempo o Inter vai demorar pra conseguir se ajustar no jogo. Uhum, eu concordo contigo. Ô, Colar, tu sabe que a gente agora tá aqui, ó, a partir de hoje, a partir desse drop entre vozes aqui, a gente vai ter uma parceria, tá, com o Stat Inter, que é o arroba, é o Twitter, arroba Stat Inter, tá. A partir de agora, todos os jogos que o Inter for fazer, a gente vai ter algumas estatísticas do adversário, a gente vai trazer algumas características do adversário, número de vitórias, número de derrotas, ponto fraco, ponto forte. Então, vamos começar repercutindo, por exemplo, aqui, ó, olha a escalação do Santos, ó, pra que... Tem uma, tem uma, na verdade, na verdade, tem uma repercussão muito grande lá em São Paulo, dizendo que o Santos pode vir a jogar com três zagueiros, tá. O Cuca teria treinado três zagueiros, tá. Mas hoje, seria esse o time base do Santos, do técnico Cuca, né, com o Vladimir, Pará, Veríssimo, Luan Pérez e o Filipe Jonathan. Daí tem o Alisson, Pituca, Sanches. Aí, essa frente aqui, ó, e ainda aliado ao Sanches, óbvio, tem o Soteldo, o Caio Jorge e o Marinho. Essa frente aqui que é o grande problema mesmo. O que chama atenção ali, Ernest, nesse card, muito bem produzido pelo pessoal do Stati Inter, é aquela ali, ó, últimos cinco jogos do Santos, dêem uma olhadinha ali, ó. Bem lembrado. Stati, derrota, derrota, empate. Então, são cinco jogos sem vencer, somado a isso, tem uma eliminação no Campeonato Paulista, né, pra Ponte Preta, dentro de casa, tomando 3x1, e uma crise gigantesca, né. O Sacha poderia ser titular no lugar do Caio Jorge, tá aí negociando uma saída pro Atlético Mineiro. O Everson, goleiro, também tá perdendo espaço, porque quer sair do Santos. Então, é um ambiente conturbado, né. O Júri Alberto saiu já, né. É, a gente já falou muito sobre isso, quando tava rolando a negociação do Júri Alberto pra vir pra cá, né. Então, por mais que seja um time qualificado, né, e tem bons jogadores capazes de desequilibrar o jogo, né. O Sanches é um belíssimo jogador. Soteldo também, o Marinho é sempre perigoso. Caio Jorge é uma promessa. Então, assim, é um time bom, mas talvez seja um time sem confiança, né. E a gente sabe o quanto isso pesa, um time bom sem confiança. A gente viu o próprio primeiro ano passado, não tô dizendo que o Santos vai cair, tá. Mas é aquele time, né. Pô, o Santos abriu 1x0 contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino, a gente tem que se acostumar. Perdeu um pênalti, né, tomou um empate no finalzinho, então já pesa, já perdeu dois pontos em casa. É um trabalho novo do Cuca. Então, talvez, não consiga desempenhar tudo o que sabe. E é nesse sentido que o Inter tem que aproveitar o jogo de hoje. O Inter também vem abalado por conta do Grenal ainda, venceu fora de casa, um jogo importante, preservando titulares, né. O Galhardo entrou no segundo tempo, fez a diferença. O Inter deve estar praticamente completo hoje, né. Tira o Edenilson, tira ali o Nonato, que não vinha bem jogando como titular, não vai ter os reforços, mas a base de time tá mantida, né. Então, é um jogo pra firmar, né. Pô, a gente perdeu o Grenal, mas o Brasileirão a gente tá bem, né. A gente tá bem na temporada, vamos ganhar em casa, e vamos fazer a diferença. Então, acho que é por aí que o Inter tem como ganhar o jogo hoje. E o Besso, o Besso já tinha falado desse ataque, ali que a gente vê também nesse card do Estate Inter, né. São 18 gols, mas 17 tomados. Isso mostra a instabilidade do time, né. Pode fazer bastante gol e tal, mas também toma muito. Então... É um time modesto, né. Sim, sim. E ali, ó, eu vou até botar de novo o card aqui, olha só ali, ó. E fora de caso, o retroférito é muito ruim, né. São duas vitórias, um empate e quatro derrotas na temporada. Então, o que que eu imagino? Eu olho pra isso e torço pra que o Inter não queira dar uma de Jesus Cristo, né. De ressustar morto, vamos dizer assim. Não que o Santos esteja morto, mas no sentido do retrospecto fora, principalmente, pô, duas vitórias só em todo 2020, sabe. Então, ainda, claro, tudo bem, são poucos jogos. É, mas mesmo assim, né, parceiro? São duas vitórias. Basicamente, Paulistão aquilo ali, né. É, exatamente. Não, não são quaisquer times, né. É, o Campeonato Paulista, que é um campeonato mais aparelho até. Olha só, tem um outro card aqui, gente. São três cards que o State Inter programou pra nós aqui, ó. Muito legal, ó. De olho no adversário, tá. Ó, bem como o Collar falou, nos últimos três, três dos últimos quatro jogos, o Santos teve um jogador expulso. Então, pode dar empate aí. Parece o Inter. É, é, muito parecido. Exatamente, muito parecido com o Inter. Em 54% dos gols sofridos no ano, foi de bola parada. O Inter. O Inter. O Inter. Será que não tá trocado aí? É, né. Não, mas tu vê como é. Olha aqui a fragilidade. Olha a fragilidade. Olha ali, pelo amor, do lado esquerdo. O Inter. Os guris se enganaram. É, a fragilidade é o lado esquerdo, né, que apresenta deficiência na marcação e cobertura, ainda que não tenha o Moisés do lado de lá, né. A bola... Tem o Felipe Jonathan. E a bola parada aérea, enfim. Daí o ponto forte é o lado esquerdo, com o Felipe Jonathan e o Soteldo. E o mais forte da equipe, ofensivamente, é de onde o Saimer... Que é o lado mais forte, né, de onde o Saimer dos gols. Cara... Vai bater com o Sarávia, né? É, exatamente. Nesse sentido, aí nesse sentido, eu até acho que o Inter não está tão mal resguardado. Que defensivamente, tanto o Sarávia quanto o Rodinei não deixaram a desejar ainda na temporada. Agora... Mas ainda assim, esse jogador aqui, ó, que aí eu vou trazer esse último card. Esse jogador aqui, ó, me perturba um pouco. Esse aqui, ó, olho nele. Soteldo é o principal jogador do Santos e maior responsável pela criação de jogadas de perigo. Com a perda de jogadores como Sacha, Jorge e Victor Ferraz, a sua importância se tornou ainda maior. O venezuelano deve dar trabalho para a Sarávia durante a partida. E outra coisa, né, Alexandre, se pegar no mano ali com o Fux ou com o Cuesta, olha, pode preparar para rezar, velho, porque... É, o jogador ágil, né? Ele é muito baixinho, né? Ele é baixinho, mas ele ágil demais. A viagem dele é lá embaixo, né? Então, para passar pelos dois é uma barbada. É, exato. E tem um bom chute de média distância, o Soteldo, né? Acabam fazendo alguns gols fora da área. Mas assim, eu acho que o Inter entra com uma vantagem hoje, por mais que tenha perigos, a gente tem que levar em consideração isso. O Inter também tem bons jogadores a fim de fazer a diferença. Acho que é um jogo importante para o Prachedes hoje, né? O Edenilson está fora ainda. É um jogo para ele se firmar, um jogo no Beira Rio. Não tem o peso da torcida que a gente está falando, apesar da maioria da torcida querer o Prachedes como titular, né? É um jogador que pode somar ali ao Galhardo. Talvez o jogo para o Marcos Guilherme finalmente dar aquele estalo, né? Poxa, tem gente chegando aí, se eu não me ligar, talvez eu perco o lugar no time. E para o Guerreiro, né? Já que o ponto fraco do Santos, como o pessoal do Stati Inter disse, é a bola aérea, né? O Guerreiro é o nosso centroavante, né? Então, talvez esse jogo para ele fazer a diferença aí e guardar, colocar mais três pontos para nós. Tomara que a lei do IES não funcione hoje, né? Ah, tem. Farinho, né? Marinho. Farinho? Não. Pelo menos não tem o Sacha, né? Pelo menos não tem o Sacha. Está vendo o Charles jogando contra o Grêmio ontem. Olha, que coisa boa ver o Charles lá no Ceará. Como é que é a frase? Aquela... E o Ferrarês, hein, Bias? Ferraróis. O Ferrarês fez um golaço ontem contra o Flamengo, nos 3x0, né? Surpreendente 3x0 do Atlético Goianiense. Jogando com uma camisa muito bonita, por sinal. Camisa igual do Raio Valencano, né? Muito parecida com o Raio Valencano. Mas o Ferrarês é isso. Ele conseguiu, sei lá, daqui a pouco um contrato para os Emirados Árabes ou para um outro time do mesmo nível do Atlético Goianiense para o ano que vem. É isso. É um lance bonito para pôr no DVD, né? Claro, é isso. DVD contra o Flamengo. Imagina. Quem não quer? Ai, gurizada, mas eu sou demais. Não, mas é que é isso aí mesmo. Cara, que você vai baixar quando faz o gol. É, mas é que esse é o grande problema, cara. Esse é o grande problema de não usar a base. Porque daí, quando tu não usa a base, é o cara que vai. Não, mas tudo bem. Mas a minha pergunta eu ia perguntar nos estádios aí, eu acabei esquecendo. como é que deixa um cara tanto tempo chegar sabendo que não tem condições de ser titular do Inter? Faz toda a base do meu profissional, cara. Pô, mas para um pouquinho. É, mas tu sabe que daí ele tem um peso também, né? De que o Charles, quem trouxe, quem motou, digamos, quem lançou ele foi o Falcão, né? Então, por isso que teve todo um... Não, por isso que teve todo um... O Bolatti chegou com o Falcão. É, o Bolatti também. Aliás, quantos novos Falcões o Inter teve na última década, mais ou menos? Nossa. É, mas... Não tem, nem. O Bertotto chegou a ser chamado pela Bel de Falcão da perna esquerda, né? Meu Deus. Senhor, senhora. Meu Deus. Tinha um alemãozinho, que eu não me lembro agora o nome, que foi para o Fluminense depois. Vocês não vão lembrar, eu acho, vocês não viram jogar anos 90 isso aí. Ruim, 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 ruim. E que a torcida um dia lá no jogo de manhã também, que é um jogo bosta, assim de manhã. Começou a chamar ele de Falcão, Falcão, Falcão. E aí o cara se achou, né? Até foi bem naquele jogo, mas depois não deu em nada, né? Como é o nome? Não lembra do da Cross? Como é o nome do guri? Eu não me lembro, não me lembro, mas acabou no Fluminense depois. Eu... O da Cross, né? Volante loiro, ele e o Anderson, né? Deus do Deus, senhora. Tá louco. Pelo amor de Deus. Tá na hora de encerrar já esse troço. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora, porque isso aí chama, isso aí chama derrota, né? Pelo amor de Deus, né? Falpite, falpite rapidinho, vamos lá. Aqui no Mourinho é o clássico, né? Não, hoje eu não tô tão otimista, não. Hoje, se der 1x0, eu fico feliz. Claro. Eu tô orgulhado de 1x0 hoje também, mas gol do Thiago Galhardo. Vamos fazer a diferença hoje. É, o Thiago Galhardo merece. Um cara que eu queria, que seria legal fazer um gol, seria legal fazer uma boa partida, dar uma assistência, pelo menos seria o Prachetes, que daí dá pra carimbar, assim, sabe? Aquela pulga atrás da orelha do Cudê pra quando voltar o Edenilson, sabe? Eu acho que isso é gol de cabeça hoje. Tomara. Mas então tá. Colarzinho, fechamos aqui. Que hora a gente volta, Colar? A gente volta às 7 da noite lá no meu canal, no Colar Repórter, com pré-jogo. Encerrou o jogo, papo reto sem edição, né? Pra aquele comentário breve, sei que vocês vêm sedentos pra falar, dependendo de tudo que aconteça, e depois, né? Três coletivas hoje, tá? Spoilerzinho pra vocês. Jogador, treinador e dirigente vão falar no estádio de Beira Rio. Tudo isso dentro do mais 45 aqui no Voz do Gigante. Baita, gurizada. Chegamos em 16 mil, hein? 16 mil. Falta... Não, estamos indo. Só faltam 4 mil, ó, pra esse senhor aqui embaixo vestir o manto, ó. Tinha que durar a cabo seu. É, vocês vão se surpreender quando ele botar o manto, tá? Então, gurizada, a gente se fala de noite, beleza? Se cuidem aí, beleza? Não façam nada que eu não faria até a noite. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau!